Já chega dando like no vídeo cara, porque no vídeo de hoje eu estou estilosão Enfim, esse não é o tema do vídeo de hoje O vídeo de hoje é praticamente sobre o que é picante, cara Todo mundo diz que ele é o melhor, o melhor Será que ele é? Ou não? Eu vou estar respondendo no vídeo de hoje Mas antes, já dá aquela explosão de like, se inscreve e vamos lá Primeiramente, cara, eu queria falar pra vocês que assim, o CapCut é muito bom E ele tem as camadas assim, né, de... Como é que se fala? Deixa eu pôr aqui Ele tem as camadas de áudio De áudio, você controla também, né, o... Caraca É... A camada principal, embaixo tem uma camada de cortar os áudios que tem atrás E a outra camada é a camada da música Então assim, cara, sem sombra de dúvidas, pra mim o CapCut é muito bom Ele tem, ele tem assim, muitas variedades, né, ele tem variedades pra caramba De stickers e de transições Ah, além disso, ele tem vários efeitos Eu vou colocar esses efeitos Daqui a pouco eu coloco esses efeitos, tá, cara? Esses efeitos são assim, muito da hora mesmo São tipo memes Ah, tem o... Ah, do Chaves Tem o... Tô pegando fogo, bicho Tem também o... Ah, eu não lembro Tem também o... O negócio de... Uau Oh, my God Enfim, tem um monte de coisas e eu vou colocar agora Porque eu tô usando o VN e o CapCut pra editar esse vídeo Então assim, cara Merece seu joinho Assim, cara Tipo assim É... Nossa, deixa eu pentear meu cabelo Assim, cara É, pra mim o CapCut ele é muito bom Vamos começar assim Eu dou nove e meio, né Pra... Primeiramente, pra eu começar assim A variedade de stickers, de transições Eu dou dez Pra... Pros... Como é que se fala? Pra... É, pra diversão, não Pra edição de vídeo, assim Total, a principal Embaixo não tem uma camada de fazer split Que é cortes De... É... Dividir É... Colocar stickers Filtros Entendeu? Não tem esses negócios assim Então É... Eu dou nove e meio pra isso Porque falta, sabe o que? Adicionar imagens Eu não sei se dá pra adicionar no CapCut Eu vou... Ó Eu vou colocar aqui uma imagem aleatória Vou colocar de novo Põe aí, põe aí Coloca agora É... Enfim, cara Assim, pra mim o CapCut Ele é muito bom Por causa disso Eu dou nove e meio Porque faltou de adicionar E também tem o... Tem também, assim Eu dou dez Pra variedade, né De stickers De filtros De transições Parabéns Que tem Porque assim, cara Se eu vesse o dono do CapCut Eu ia falar Parabéns Você ganhou o prêmio Oscar É brincadeira, tá? Desculpa Eu tô falando desculpa Porque é desculpa pro YouTube, tá? Não me bloqueia Eu quero que esse vídeo seja monedito Assim, cara É... Tirando essas coisas Essa bobeira que eu falei Pra mim o CapCut Ele é bom por isso Ele tem... Ele tem bastante variedade, sabe? Variedade de filtros De som De várias coisas da hora Então assim, cara Pra mim Eu dou um milhão Porque CapCut Sem sombra de dúvidas Ele é muito bom Bom, cara Se vocês gostaram do vídeo Já dá aquela explosão de like Se inscreve E... Ativa o sininho Agora, ó Música Filtros Não, filtros não É... Sons Olha que legal É... Se vocês gostaram Já dá aquela explosão de like E... Tchau Música 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 Música